É, vamos ver o que está acontecendo em relação a esse sistema, né? Porque a presidência da Fundação Municipal de Saúde chegou a dar uma explicação a respeito desse assunto. Deixa eu falar ao vivo com o Tiago Mello. O Tiago está ao vivo e traz detalhes para nós a respeito de vacinação e também a respeito dessa posição da Fundação Municipal de Saúde sobre esses episódios de pessoas com tantas vacinas. Uma pessoa não tem nem tanto braço para tanta vacina assim, né, Tiago Mello? Verdade, Wilson. São dois braços que seria suficiente para a imunização completa. Mas acerca disso, a produção da TV Está de Verde procurou explicações com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque. O que ele nos colocou primeiramente é que essa contabilização, na verdade, haveria um descompasso em função de serem contabilizadas doses de vacinas que foram dadas a mais de uma pessoa, mas que teriam nomes coincidentes. Mesmo o nome da pessoa que recebeu e também o mesmo nome da mãe. Segundo ele, como não era possível colocar na relação um número de identidade ou de CPF, por exemplo, o número de identificação, terminou sendo contabilizado na conta de uma pessoa só o que mais de um teresinense teria recebido. Essa foi a explicação inicial. Mas hoje, pela manhã, o doutor Gilberto fez uma nova explicação, como a gente vai ouvir aí e ver no vídeo. A Terezina segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, sendo que para ser vacinada a pessoa precisa apresentar o CPF ou o cartão SUS. todos esses dados são encaminhados para os órgãos de controle imediatamente. Existem algumas pessoas que têm mais de um cartão SUS. E isso dá problema na hora que cruza cartão com CPF, sendo o Ministério da Saúde o responsável por todas essas informações. Bom, aí só uma auditoria para saber se, de fato, essas pessoas, de fato, tomaram mais doses da vacina do que deveriam. A vacinação segue aqui em Terezina. Nós estamos aqui na Universidade Federal do Piauí, no setor de mestrado em enfermagem, um dos pontos de aplicação das vacinas agendadas. Quem agendou, né, 11 mil vagas foram abertas pela Fundação Municipal de Saúde aqui na capital, está podendo tomar a dose da vacina contra o coronavírus hoje. Pessoas com 40 anos ou mais e esgotou rapidinho. Além desse público específico, foram também contemplados trabalhadores da indústria, da construção civil, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, motoristas e cobradores do transporte coletivo, caminhoneiros, trabalhadores da saúde, acadêmicos da saúde em estágio, trabalhadores da educação, estagiários da educação e trabalhadores do mercado público. Todos esses que conseguiram agendar vão tomar no dia de hoje, começou às 9 horas, termina logo mais às 17, nos pontos estabelecidos pela Prefeitura. Amanhã, quinta-feira e na sexta, também haverá vacinação para esse público que já agendou. Na sexta-feira, a Fundação Municipal de Saúde anunciou que haverá abertura de novas vagas e aí o Terezinense, que está nesse perfil 40 anos ou mais, deve ficar atento para conseguir agendar a sua dose, a sua vacina e receber a imunização contra o coronavírus, contra a Covid-19. Joelson. Fila grande, hein, Tiago? Fila grande. Muita gente esperando para tomar vacina, tem sido assim, infelizmente, né? As pessoas têm que esperar nessa aglomeração e tudo mais, mas é o jeito, é a maneira que se tem para imunizar a população aqui na cidade de Terezina contra a Covid-19. Está aí as imagens da Universidade Federal do Piauí, feitas pelo Adriano Pernambuco, que mostra a fila e é porque é agendamento, tem pessoal agendo o horário, agendo o horário, mas tem que aguardar na fila, infelizmente. Não é um procedimento demorado, é rápido, mesmo assim formam-se essas filas aí para tomar a vacina. Mas que bom que está acontecendo, que bom que há vacinas para serem aplicadas na população.